É, meus amigos, você acha que eu vou falar só de smartphone aqui? É, vamos falar desse notebook aqui, da Dell. Meu amigo, esse computador saiu muito... Computador, notebook, né? Porque é portátil. Eu comprei justamente por isso, por ser portátil. Eu pensei, não, vou montar um computador. Poderia sair até mais barato, porém que a portabilidade do notebook não tem preço. E ainda mais, porque aqui a gente não precisa comprar monitor por fora. Mas eu acabei pegando também o monitor, porque eu vou explicar pra vocês nesse vídeo cada detalhe. E já vou dizer pra vocês, hein? Eu vou deixar os links de compra aqui na descrição, tanto do monitor como do notebook. Por quê? Todos os produtos de informática e outras coisas vão estar em promoção lá no Magazine Luiza. E a gente agora é parceiro deles, meu amigo. Nossa, é top demais comprar no Magazine Luiza. Eu moro quase no meio do mato, no fim do mundo, e os caras conseguem entregar em dois dias úteis encomendas aqui. Eu comprei isso aqui segunda-feira e hoje já é quarto. E já tá aqui, cara. Impressionante. Mas bora logo comentar sobre eles. Roda a vinheta agora pra gente fazer o unboxing disso tudo aqui. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gerso. Finalmente eu vou trazer mais um computador aqui, inclusive da marca Dell. Pra vocês que não sabem, o canal a gente utiliza um computador da Dell também pra edição. Então é uma marca que eu gostei muito de testar. A gente já tá com esse computador da Dell há mais de um ano. Tá quase dois anos na realidade. Quer dizer, eu acho que já fazem dois anos. Enfim. Aí eu decidi comprar um também da mesma marca, porém de baixo custo, pra gente fazer algumas postagens no nosso canal de divulgação, que eu já vou falar aqui no vídeo, tá? Pra vocês entenderem. Eu já tenho o meu computador principal. Aí tem um notebook que o Mano Meirelles aqui usa, que inclusive está aqui, o Mano Meirelles vai ajudar aqui a ver a câmera. Ele utiliza pra edição. E cara, que computador incrível. A gente fica besta, porque ele funciona bem demais, o computador da Dell. A gente gostou tanto que eu tava vendo os computadores e preferi comprar outro Dell pro nosso canal de divulgação lá no Telegram e WhatsApp. É, meus amigos, a gente tem um canal de divulgação. Se você não segue, tá perdendo tempo, né? Porque eu já até mencionei a Magazine Luiza, que agora é a nossa parceira. A gente tem lá a nossa loja Ofertas do Gesso no Magazine Você. Então aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar. Você compra e a gente vê, né? Pode até conversar com você na compra e tal. Mas quem fica responsável pela entrega e tudo é o Magazine Luiza. De qualquer forma, segue a gente lá no nosso canal de divulgação do WhatsApp e Telegram. Eu vou deixar os links na descrição também. Mas vamos focar nisso aqui. Mano, isso aqui, vou falar pra vocês, viu? O preço que eu paguei nisso aqui, cara, se eu fosse montar um computador, ia sair mais caro? Sim. Porque a minha visão de querer usar esse computador é mais também em relação à portabilidade que ele oferece, porque é um notebook. E nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês eu instalando um SSD nele pra ele ficar bem mais potente. Esse notebook aqui é um Dell Inspiron 153000. Ele já tá com a oitava geração do Core i5. Então esse é o maior motivo que eu quis comprar ele e também porque ele tem 8GB de RAM. A gente vai divulgar muitos ofertas, então fica várias abas abertas no Google Chrome. Então o ideal é ter um computador desse porte aqui. Vamos abrir aqui rapidinho. Dell, paga nóis. Falando da Dell aqui, a Dell nem sabe que eu existo, eu acho. Nossa, olha legal. Ele tem uma textura aqui. Deixa eu ver se pega na outra câmera aqui. Ele tem uma textura nele que imita... Não sei, só sei que isso aqui é muito difícil de manchar. Nem dá pra pegar as manchas. Eu tenho o outro, que é a série Gaming, que a gente utiliza pra edição, como eu já mencionei. Que mancha demais, não é não, Merezes? Não mancha? Não. É emborrachado, total. Emborrachado? Emborrachado. Só que com a oleosidade, às vezes, da mão da gente, ele... É. Esse aqui não. Olha isso, sói. Gostei pra caramba. Porque querendo ou não, também é um modelo mais recente, né? Aqui nas laterais a gente pode ver, ó. Entrada da Academy. A entrada de internet dele, ó. É bem compacta, cara. Por quê? Ela é menorzinha, porém, quando você coloca o cabo, ó. Ele se estende justamente pra deixar o notebook fino. Olha que legal. Não sabia disso. Tô sabendo agora. Agora, ele tem as suas entradas aqui, ó. Eu não sei se elas são 3.0, né? Mas acredito que você deve ter alguma porta 3.0 aqui. Eu vou deixar na tela pra vocês essas informações, tá bom? E aqui no outro lado, entrada pra cartão e mais uma entrada USB. E ele é bem grande até, ó. A gente pode ver aqui. Cara, eu gosto demais do material que a Dell coloca nos notebooks. Por quê, ó? Você pegou o notebook aqui e tal, beleza. Você faz isso aqui, meu irmão, ó. O notebook nem dobra, velho. Se você pega qualquer outra marca, você já percebe isso aqui, ó. Que ele vai fazer um barulhinho, um trackzinho, por causa que o material não é tão bom. Mas esse aqui, meu amigo, ó. Você pega com a mão aqui. Vocês estão vendo alguma diferença aí, ó? É normal, ó. Não faz barulho de nada. Deixa eu botar aqui perto, ó. Normal, ó. Eu vou quebrar o notebook. Vou não, vou não. Mas enfim. O que vem mais na embalagem é assim. Só vem mais isso aqui, ó. Que é o carregador dele. Que é bem mais simples do que o outro. Que é um trambolho. Ó, é bem simples aqui. Nada demais. O que importa é o que tem dentro dessa máquina aqui. Por quê? Aqui a gente tem um Core i5 de oitava geração, como eu já mencionei. Mas essa máquina, ela vai sair muito mais barato pra mim. Por quê? Porque aqui ele tem 2 terabytes. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 2 terabytes que ele tem aqui de armazenamento. Vender e comprar um SSD de 240, 400 GB e colocar nele. No caso, a gente já tem um SSD de 400 GB. Porque a gente só vai usar isso aqui pra acessar o Chrome. Às vezes abrir um Photoshop e tal. Então vai dar conta e rodalizo demais com o SSD, cara. Então eu vou pegar o HD dele e vou vender pra alguém que quer colocar um HD de mais capacidade num computador. Porque dá pra usar até em computador um HD de 2 terabytes. Que no caso, que vende esse computador aqui. Ou seja, se ele saiu pra mim por uns 2,500 reais, né? Eu vou deixar o link na descrição se ele tiver em oferta. Eu vou vender o HD, sei lá, por uns 300. Eu acho que dá pra vender até mais. E o computador vai sair por quase 2.200. Até quase 2.000 se eu conseguir vender por um valor acima, né? Porque tá novo. Eu vou simplesmente só ligar, testar se tá funcionando tudo ok. Depois eu vou tirar já o HD, formatar e vender e colocar um SSD. Ou seja, eu vou ter um computador de 15 polegadas. A tela é HD, mas a gente comprou o monitor justamente pra isso. Teclado numérico, tem três portas USB, 8GB de RAM e ainda tem 2GB de memória dedicada DDR5 da AMD. Ah, AMD, não é NVIDIA e tal? Mas funciona bem demais também. E o legal da AMD é que nem nos smartphones, tá? A gente acaba pagando mais barato por um processador que as empresas fazem, que é bom também. Mas eles são vendidos com um custo mais baixo justamente por isso. Que as empresas fabricam pra competir com as gestão em alta no momento. No caso, a NVIDIA e a AMD briga de frente com ela o tempo todo aí. A AMD já superou a NVIDIA, a NVIDIA lançou outra coisa que superou a AMD. Enfim, é uma brinca interminável, mas só a gente que acaba ganhando com essas concorrências que a gente tem no mercado até em notebooks. Ainda nesse vídeo, eu vou ligar ele aqui. Peraí, deixa eu tirar essa caixa. Eu vou ligar o notebook aqui rapidinho. Pra eu fazer as primeiras configurações e ver se tá tudo ok. Pra gente já colocar um SSD nele. Eu vou abrir e mostrar pra vocês como funciona certinho aqui. Vamos ver se ele tem carga. Pois bem, galera. O notebook veio sem carga. Eu vou deixar ele carregando um pouco. Enquanto isso, eu já vou abrir esse monitor aqui pra vocês, tá? Pronto, meus amigos. Agora eu vou abrir aqui um monitor rapidinho pra vocês. Por quê? Lá no Magazine Luiza também, por incrível que pareça, eu posso assinar aí embaixo aqui. Foi o local mais barato que eu encontrei esse monitor. Eu queria um monitor custo-benefício. Mesmo que ele não tivesse alto-falantes, né? Eu queria um monitor que me trouxesse uma qualidade com LCD IPS, tá? Porque eu tenho um outro ali que eu comprei da Samsung. Mas ele é somente, ele é LED, né? O LCD LED, tá? Não é IPS. E o IPS é aquela coisa. Sempre a gente consegue ver cores mais vívidas. E principalmente quando a gente vê de diferentes ângulos, tá? Então eu acabei comprando esse aqui da LG também. Que é uma das melhores. Olha, eu tô dando ideia, velho. É grande. Nossa. Esse aqui é de quase 24 polegadas. Ele tem suporte HDMI, como vocês podem ver aqui atrás, ó. E ainda consegue colocar aqueles cabos VGA, se você tiver uma placa antiga. Mas olha só o que é que vem nele aqui também. Ó, o seu suporte. Deixa eu só tirar esse aqui. Já tirei a faixa daqui porque tava atrapalhando tudo. Mas olha lá, eu vou virar o monitor aqui, ó. Nossa, é grande, hein? Ele é IPS. Então esse é um dos maiores motivos que eu peguei ele. E cara, isso aqui me custou quase 500 reais. Eu acho que eu peguei até menos que isso. Eu vou deixar o link na descrição aí. Isso aqui é a base dele, na qual você vai colocar na mesa, né? Onde ele vai ficar. E aqui é o suporte, que vai segurar ele. Deixa eu tirar aqui. Olha lá, galera. Vem mais um cabo HDMI na embalagem. A sua fonte aqui. Nossa, é bem simples, ó. Nada tão... Na verdade, é bem diferente do que eu esperava essa fonte aqui, ó. Um padrão já que a gente costuma ver por aí. Eu acho que é o mesmo padrão do meu monitor ultrawide. E aqui, ó. Já coloquei a basinha pra colocar no suporte, ó. Bem simples de colocar. Agora é só fixar aqui. Ó, deixa eu só virar. Fixei aqui. Só tirei o parafuso. Tá pegando aqui, será? Ó, tem um parafusinho aqui. Coloquei. E agora eu não tenho uma chave de fenda, né? Eu vou girar aqui só pra fazer. Pronto, senhoras e senhores. Olha que beleza de monitor. LCD IPS. Nossa, eu já devia ter pegado esse direto ao invés da Samsung curva que eu peguei. Porque aqui é IPS. A gente vai ligar, fazer os testes e colocar o SSD no notebook agora. Se liga aí. Olha lá, galera. Tô fazendo as primeiras configurações. Eu já percebi aqui que esse notebook é compatível com dual banda. Olha, eu posso me conectar na rede 5G daqui do estúdio. E aí, eu não preciso nem ligar cabo nele. Deixa eu colocar a minha senha aqui. Vizinhos, um forte abraço. Olha lá, ó. Coloquei minha senha. Olha o tamanho da minha mão pro notebook, ó. Minha mão tá quase pequena. Eu sou um troglodita. Ó, ligando. Aí, galera. Consegui fazer as configurações. Né? Ele já abriu tudo aqui. E detalhe. Aqui eu já venho, ó. Olha, ele já reconheceu o meu Hotmail, né? Que eu coloquei aqui pra ativação do Windows ficar direto na minha conta, ó. Porque aqui você tem a licença eterna do Windows 10 Home. Então, cara, olha que beleza. Deixa eu só fazer a abertura aqui, né? Tá tudo funcionando perfeitinho. Vou instalar os programas. Ó, isso aqui que eu quero... Por isso que eu quero instalar o SSD, ó. A gente clica na parte e demora abrir. O SSD, meu amigo, ó. Questão de segundos já abre. É o principal motivo também. Ó, vou abrir aqui as configurações pra vocês verem. Tudo funcionando perfeitamente, ó. Aí a gente vai tirar o HD dele. Olha lá, ó. A gente tem aqui um i5 de oitava geração, rodando até a 1.8 GHz do clock, que ele também possui uma memória RAM de 8 GB, memória baseada em 64 bits. E fora que aqui a gente tem a memória, cara. Olha isso aqui, véi. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Mano, são dois. Olha isso, são dois terabytes, né? Fica um tera. 1.800 GB disponíveis aqui na máquina. O que eu poderia fazer também? Eu poderia... Eu acho que ele tem suporte ao SSD M.2, né? Mais na frente eu posso até colocar o M.2 e colocar o HD se as coisas aumentarem aí, né? Mas atualmente a gente já já vai colocar um SSD nele. E como eu já tive a licença do Windows 10 Home no meu Hotmail, eu vou colocar o SSD com o Windows Home também e aí eu vou conseguir a licença gratuita, acredito eu. Mas enfim, agora vamos fazer o processo de colocar o SSD nesta máquina linda. Nossa, vai ficar top. Pronto, galera. Eu e o Meirelles acabamos de montar aqui o computador. E olha só, vou virar a câmera e mostrar pra vocês os detalhes de como funciona aqui, quais são os slots que ele tem, tanto pra memória RAM quanto pro SSD M.2, que ele tem slot pra SSD M.2. Se liga aí. Aí tá, galera, ó. Isso aqui é a parte... O computador, no caso, tá virado, né? Olha só, galera. Aqui é a bateria do notebook. Ela tem 42WH, que eu não faço ideia do que é isso, mas enfim, vou deixar a informação aí pra vocês. O que importa pra mim é... Isso aqui, ó. A gente consegue colocar um SSD M.2, né? Por quê? Porque eu consigo fazer o seguinte, eu consigo colocar um SSD M.2 e usar o sistema no SSD M.2 e usar também o HD. Ou seja, aqui a gente consegue expandir algumas possibilidades. Aqui são os slots de memória. No caso, como ele tem uma memória de 8 GB, eu conseguiria colocar mais uma de 8 GB. Ou seja, se tornaria 16. Ou eu colocaria duas memórias de 16 GB, né? Ficaria 32. Então, show de bola, porque aqui é compatível, tá? É realmente o que o Leandro aqui acabou de falar, que a bateria costuma vir aqui, né? Acho que até do outro computador é lá. Agora, como esse é o novo modelo, é bem provável que, sei lá, estão testando ela ficar aqui. Enfim, agora a gente vai tirar o HD e colocar o SSD, que está bem aqui, ó. A gente vai trocar isso aqui por isso aqui, que é bem mais leve, bem mais rápido, o sistema roda muito mais liso. E bora lá! E bora lá! Pronto, galera! Agora eu vou filmar pra vocês ligando o computador depois de ter colocado o SSD, tá? A gente botou um pendrive com o Windows 10 pra gente fazer a instalação aqui. O ideal é que você faça o seguinte, assim que compre, caso você faça o que a gente fez, ligar, fazer todas as configurações do computador e colocar o seu e-mail, né? Na hora de preencher lá os dados que a Cortana pede, você preenche o seu e-mail pra a licença, no caso do computador, já ficar no seu e-mail. Então a gente vai ligar o computador agora, ó lá. Tá ligando, ó lá. Tá possível que deu o sinal de vida. Tá lá, agora a gente vai tentar entrar no processo do boot. Tem como aumentar o B, será? Ih, não tem. Vamos tentar apagar as luzes aqui. Pois bem, galera, a gente já configurou aqui o notebook, conseguiu instalar o SSD, instalar o Windows 10 e tal. Vou explicar pra vocês detalhe por detalhe. Eu tô até na régua aqui, deu tempo ir na barbearia, porque querendo ou não, esse vídeo vai sair no outro dia, a gente vai editar, enfim. Vocês vão ver agora como ficou uma bala. Eu vou ligar do zero, se liga aí. Claro, primeiramente o nosso monitor. A gente já colocou tudo aqui, ligou bem bonitinho. A gente recomenda você usar um filtro de linha, tá? Que são peças caras, é muito perigoso queimar a fonte e tal. E olha só a velocidade que esse notebook vai ligar, ó. Tá ligando. Vamos lá, deixa um cronômetro aí na tela. Pronto, já tá ligado. Na verdade, ligou, foi no monitor. Leva aí, em média, entre 15 a 20 segundos. Eu vou deixar aí na tela o tempo exato pra vocês. Mas se liguem só, meus amigos. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, o que a gente acabou descobrindo foi o seguinte. Ó, aqui eu vou logo abrir pra vocês alguns programas que a gente tava testando. Eu já testei o Premiere da Adobe, tá? Mano, rodou muito bem. E sabe o que é o melhor disso tudo? Deixa eu abrir o gerenciador de tarefas aqui, pra vocês verem uma coisa. Olha só, como ele tem uma placa de vídeo, né, da AMD. Essa placa de vídeo, ela se assemelha muito, tá? Ó, é uma placa de vídeo chamada AMD, Red D1, não sei como pronuncia, mas enfim. É a 520 com suporte a DDR5 de memória. Essa placa de vídeo se assemelha muito a 940 da NVIDIA, na verdade. Eu falei GTX, mas enfim, da NVIDIA. E o que é que funciona tão bem aqui nela? Deixa eu diminuir o volume pra vocês darem uma olhada aqui numa coisa. Olha só. Ó, a partir do momento que eu tô reproduzindo o vídeo, Olha só o que vai estar sendo usado aqui na minha, no meu gerenciador de tarefas. Ele tá usando 36 a 40% da GPU e tá usando quase 100% da GPU. Que no caso a GPU é a placa de vídeo, tá? E dificilmente uma placa consegue reconhecer nesses programas que a gente utiliza. Tá? Ah, e pra games, Gesso, como é que é? Cara, funciona muito bem pra quem quer testar inicialmente para jogos. Por exemplo, o PUBG, ele consegue rodar não num gráfico no máximo, né? Ele roda num gráfico bem baixo. Porém que uma quantidade de frames até interessante. Entre 25 a 35 frames. A gente fez alguns testes e rodou bem demais pra um computador desse na faixa de preço. E outra, a gente acabou descobrindo também que, na verdade, esse computador, ele tem uma porta USB 2.0 e duas portas USB 3.0 do lado esquerdo. Então, isso é ótimo demais. E a bateria a gente já tá testando e tal. As primeiras impressões são ótimas a respeito desse notebook. Eu recomendo muito a compra, principalmente pra quem quer fazer esse tipo de coisa. A gente quer fazer o quê? A gente só quer usar um Google Chrome sem travar. Mas a gente também quer, obviamente, ter um suporte, por exemplo, pra edição. Se quiser fazer uma edição simples de vídeo, se quiser fazer uma edição simples no Photoshop, vai dar conta. Então, é exatamente por isso que a gente quer um computador desse porte. E esse vai dar muito certo. E olha só o que acabou sobrando. Deixa eu ali rapidinho mostrar pra vocês. Meus amigos, ainda me sobrou um HD de 2TB. Como vocês viram eu colocando o SSD, mano, ainda sobrou esse HD. E sabe quanto custa esse HD no mercado livre? Em uma média de 300 a 400 reais. Como o meu é novo, zero, e é de uma marca que a Dell utiliza, então vai ser muito fácil de vender ele, até mesmo por um preço agradável. Ou seja, vamos colocar aí uma média de 400 reais. O notebook sai na faixa de 2.500. Tira 400 reais disso. 2.100 reais. Aí você compra um SSD de 200 reais, mano, você simplesmente tem uma bala, um notebook incrível na sua casa. Claro, não é um notebook melhor possível que você vai ter pra fazer esse tipo de coisa, mas já é muito bom pra quem quer começar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Se a gente aqui no canal trabalhasse apenas com vídeos em Full HD, mano, dava conta, o render dele é muito bom. Pra renderizar também os vídeos é ótimo, então vale muito a pena esse computador. A gente recomenda bastante. São as primeiras impressões? Sim, a gente vai fazer um vídeo depois de algumas semanas, tá? Se vocês quiserem, claro. Então já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal caso de novo. A gente tá bem empolgado pra fazer vídeos diferentes assim, tá? Mostrando esses novos aparelhos. E do jeito que o computadorzinho ficou ali, show de bola. O único detalhe que eu não gostei nele até agora é isso aqui, ó. Em relação à tela dele. Tanto é que não tá nem ativado. A gente tá utilizando só o monitor mesmo. Também vou deixar esse monitor na descrição caso vocês queiram. Mas, de qualquer forma, na faixa de preço dele, tá impecável. Tá impecável. É um aparelho, é um produto que a gente recomenda. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Enfim, estamos falando demais. É um vídeo bem aleatório no canal. Fora do contexto que a gente sempre fala de celular, né? Mas vamos trazer umas coisas diferentes aí no canal pra ver se vocês gostam, tá bom? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Meu amigo, vou falar o seguinte, viu? Tô gordo, né? Tô gordo. Ó, o Mireles ali, ó. Tá manganando de mim, velho. Tô gordo, galera. Cansei só de ficar em pé falando. Vocês me acreditam nisso? Tô sedentário. Ó, meu mousepad. Vou mostrar meu mousepad aqui pra vocês, ó. Não estacione. Não estacione o seu mouse aqui no mousepad. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Tô falando demais já, né? Um SSD de... Mas já imaginou um SSD de 2TB, velho. 2TB. Ah, ó. Eu vou deixar um extra aí aqui, ó. Ó os meus periféricos, pelo amor de Deus. Alguém me patrocina aí, velho. Eu vou até parar o vídeo aqui. Vou parar o vídeo, não aguento mais não. Meu amigo, eu não tenho nem mousepad. Tá aí, eu não tenho nem mousepad. Ninguém liga. Tchau.